Vem aí, vídeo digital. Eu sou aqui no Parque de Exposição por ocasião do lançamento da Expo Acre esse ano em Cacoal, no ano de 2016. Se você está fazendo algumas imagens aqui, vou mostrar para vocês o que vai acontecer e o que o pessoal vai falar sobre o lançamento da Expo Acre em Cacoal. Brasil Motos, nós agradecemos nossos clientes e amigos por esses dois anos. Atravessamos crises e vencemos competições no mercado mais competitivo do mundo. A nossa qualidade de atendimento faz com que nossos clientes tornem os nossos parceiros em qualquer ocasião. Brasil Motos, Praça do Bairro Teixeirão, Cacoal, Rondônia. Telefone 3441-7736. Existe uma fórmula exclusiva para você, ProFórmula Farmácia de Manipulação. Essa sim valoriza sua confiança com qualidade, segurança e qualificação profissional. E para sua comodidade, entregamos a domicílio. Uma exclusiva sessão de medicamentos naturais, suplementos, light diet e uma drogaria completa. ProFórmula Farmácia de Manipulação. Rua Antônio Deodato Durce, Centro, Cacoal. Fone 3441-6224. Citracom. Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços no Estado de Rondônia. Cursos profissionalizantes em diversos segmentos profissionais. No térreo, sala de recepção e sala de diversos setores de atendimento ao pessoal. No segundo piso, presidência, diretoria e departamentos adjuntos. Terceiro piso, auditório, salão de reuniões e sala Vitz e Tracom. Rua José do Patrocínio, número 1239. Telefone 3441-5279, Cacoal, Rondônia. Rua José do Patrocínio, número 1239. Rua José do Patrocínio, número 1339. Rua José do Patrocínio, número 1339. Informação, a vida da nossa felicidade, Cacó. Um abraço. 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 Doutor Sebastião Alves Matins Gostaria também de convidar o ex-presidente da Arca Jair Alves Batista Vamos convidar agora a beleza Que encanta que a nossa exposição Eu gostaria de convidar nesse momento A princesa da Espoac no ano de 2015 Gensiane Rodrigues Convido também a madrinha do rodeio da Espoac Yasmin Gomes Dual E gostaria de convidar a marinha da Espoac A Lígia Pereira Gostaria de convidar a todos que estão presentes Que se pudessem de pé Para que a gente pudessem doar aí O hino de Cacó A Lígia Pereira A Lígia Pereira A Lígia Pereira A Lígia Pereira E o Hino de Cacó A Lígia Pereira A Lígia Pereira E o Hino de Cacó A Lígia Pereira A Lígia Pereira A Lígia Pereira A CIDADE NO BRASIL 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 O CIRONE A CIDADE NO BRASIL 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 O aeroporto, nós ficamos sem um jato aqui em Carvalho, tipo assim, foi um documento que precisava, que tem que fazer o procedimento técnico, tem que fazer anual, para que o jato voa aqui, tenha o voo do jato. E esse procedimento técnico não foi feito. E aí, foi comunicado ao Estado quatro vezes, e o Estado respondeu que estava o coronel, que era o chefe do DR, no passado, não respondeu. E aí, a NAC foi lá, tirou o jato de Carvalho. Mas nós conseguimos já, junto com o governo do Estado, resolver, foi trocado o secretário do Estado do DR, e praticamente, eu acho que até a semana que vem, volta, tem o jato de Carvalho. Então, eu acho que será uma grande vitória para Carvalho, mas ninguém quer perder isso aí, né? Porque eu acho que todo mundo, quem voa de jato, não quer voar de ATL. Então, nós conseguimos isso aí, foi uma luta muito grande desse aeroporto, foi dez anos só para construir, depois mais dois anos para conseguir ter o gol. Então, já, já, vai estar o jato de novo, estou trabalhando em Brasil para construir isso. E outra situação é a saúde, nós estamos trabalhando muito aqui para ter uma saúde melhor. Não, vocês viram que a saúde melhorou aqui em Carvalho, é diferenciado, eu tenho colocado meu recurso todo ano na saúde aqui em Carvalho, para melhorar a saúde. E parabenizar o doutor Vasco, que é o técnico, eu coloco recursos, mas eu executo o executor. Quem está executando é o doutor Vasco, junto com o governo do Estado. Então, parabenizar o doutor Vasco aqui, que ele tem sido um técnico, que está fazendo toda a diferença na saúde do Estado de Rondônia aqui em Carvalho. Então, parabéns. E a outra, eu tenho uma satisfação a vocês, que eu sou deputado federal, porque vocês que me dirigiram. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma satisfação de falar da situação do Brasil nesse momento de viver. Então, eu quero dizer que a presidente Dilma, não tem nada pessoal com ela, eu não conheço o processo como foi, eu não peguei o processo. Mas ela perdeu a governabilidade. Então, quando você perde o controle da situação, para colocar a ordem, ela precisa sair do governo e vir um outro governo para o nosso Brasil votar aqui em Carvalho. Eu quero dizer para vocês que eu voto pelo impeachment dela, não pelo pessoal, porque ela precisa sair para ter um outro governo. Então, vocês podem votar aqui no meu voto, vocês vão ver. Porque... Mas voto aberto, voto aberto, eu vou chamar o meu nome, Milton Cabichato. Você vota pelo impeachment, sim ou não? É sim, eu vou votar sim. Então, eu quero dizer para vocês, é uma coisa... Eu estou declarando o voto para vocês, então o primeiro lugar que eu estou declarando o meu voto é aqui. Então, quer dizer, vocês estão sabendo em que eu vou votar e não vou mudar o meu voto porque eu tenho posição, eu tenho nada, eu não mudo. Então, eu quero dizer para vocês, gente, vamos pedir a Deus que o nosso país melhore e que o próximo presidente... Eu acredito que se fosse a votação da quinta-feira, ela saia. Então, eu acho que os daqui 30 dias vai mudar muito, vai avisar muito que o nosso povo está unido, pedindo a Deus para que esse momento fácil, que tivesse que ter um outro governo, uma visão, talvez eu vou para o nosso país. Eu quero dizer, mais uma vez, para avisar a todos vocês, para avisar ao presidente Silvio, com toda a sua equipe, que faça uma boa festa, uma festa abençoada e que preserva o campeonato de cada um dos dois. Um abraço e Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Tudo bem. Passa a palavra agora a ele que tem a responsabilidade de conduzir esse grande evento, que, por sinal, vai ser uma das maiores do estado de Rondônia, que vai trazer aí também os maiores shows do estado de Rondônia nesse ano de 2016. Convido então, para fazer uso da palavra, o peibarista e presidente da Arca, senhor Silvio Mazieiro. Quero que cumprimentar o senhor Gerson Saper, presidente do Lions de Capó, muito nos honra a sua visita, o Lions que realmente tem feito uma parceria com a exposição, sempre cuidando da nossa bilheteria, e assim eu acho que vamos continuar por muito tempo. Cumprimentar o senhor, presidente da Associação Comissão, do senhor Gerson. Seja sempre bem-vindo, muito nosso bem. Cumprimentar o nosso amigo aqui, Gustavo, da Indústria e Comércio, representando o nosso prefeito. Obrigado pela presença. E o nome-chave é sempre muito bem-vindo. Prata da Casa, deputado federal. Sempre está presente o nosso amigo. Obrigado pela presença. Cumprimentar o senhor Passarelli, ao senhor ser presidente. Anílio Pucay, nosso tesoureiro. Cumprimentar a representante aqui da deputada Constituição, Chaves Branco. Um abraço, leva a ela, com nossa estima de melhora. Cumprimentar o nosso digníssimo primeiro presidente, Antônio Santibirinho Magalini. É onde teve a coragem de abraçar essa empreitada. E estamos fazendo uma unidade hoje comigo. E eu acho que o trabalho de esse grupo, ele deve ser muito honrado. Porque 18 anos de história não é fácil. E nós sabemos o que é cuidar 18 anos com a estrutura, com carinho, com a divulgação. Queremos cumprimentar sempre nossos professores, o senhor Alvaro Martins. Sempre ter cuidado do dinheiro muito bem aqui nos primeiros anos. É por isso que hoje estamos continuando com a primeira pessoa séria por isso. E está hoje em nosso meio sempre. O ex-presidente, o doutor Jair Alvo Batista, foi presidente por duas vezes nessa associação. Eu realmente vejo que foi feito sempre para o trabalho. Por isso que hoje também estou aqui pelo segundo mandato. Primeiro, na toda imprensa, escrita, falada, televisiva, sei que vocês são importantes em todo evento. Mas esse evento é sempre o mais importante. Porque é um evento de vocês, é um evento da nossa cidade, do nosso município, da exposição de Carvalho. Cumprimentar todos os sócios e seus familiares. É um grupo de seis sócios que começou. Hoje nós estamos em 85, 86 sócios. É sempre que fizeram presente. E eles que fizeram dinheiro no caixa para começar essa história. Essa história, vocês também fazem parte. Dezoito anos de história. A cada um, nosso agradecimento, nosso abraço. Cumprimentar aqui a todos os demais presentes. Cumprimentar aqui também o que fez o acesso para esse show desse ano. O Roberto Pitini, que está lá com ele. O gerente do Banco Brasil, Rodrigo, obrigado pela presença. Doutor Márcio Valério. E todos os demais. Vamos pensar assim, dar nome a todo o comércio de Cacuau. O comércio de Cacuau é o fator primordial dessa exposição. Isso eu declaro em qualquer momento para qualquer um. Se não fosse o comércio de Cacuau apoiar fortemente, como apoia essa exposição, nós poderíamos estar aqui hoje. Mas talvez balançando. Mas não, nós estamos firmes. O comércio de Cacuau apoia, apoia maciçamente. E espero ver os próximos dias, vou apresentar a todos vocês. Espero que continue. Porque realmente nós precisamos do apoio de todos. Eu vou passar agora, antes de me estender mais, a palavra ao nosso assessor de marketing, para que ele traga alguma coisa sobre o que a exposição faz no comércio da nossa cidade. Eu quero passar a palavra ao João Pessoa. Muito boa tarde, Silvio. Boa tarde a toda a comissão, a toda a presença da doutora Mirza. Obrigado a toda a imprensa. Obrigado a todos os convidados. Um prazer de honra. É um prazer enorme. Em nome da Associação Rural de Cacuau, ter a presença de todos. Eu gostaria de esclarecer a todos com relação à estratégia de marketing que a Associação Rural de Cacuau utiliza. Porque muitos perguntam por que começar tão cedo uma campanha para a exposição de trabalho de Cacuau. É uma das primeiras feiras que começa todo o conceito de mídia, começa a desenvolver toda a sua estratégia já no mês de março. A Associação Rural de Cacuau, hoje, é uma feira que tem boa aceitação em todo o estado de Rondônia. Sendo uma feira hoje referência do estado, a Associação Rural de Cacuau, hoje, ela conquistou nesses 18 anos a credibilidade ao longo desses anos. Garantindo aí diversos índices de satisfação em todos os quesitos, tanto na área de exposição, como na área de shows, como na área também de atendimento. A própria atendimento logística e imprensa é um diferencial que a Associação Rural de Cacuau tem. A estratégia de antecipação da mídia, com a prévia de aproximadamente 5 meses antes do evento, visa garantir a maior movimentação no comércio local. A gente começa a observar que quando a história começa a anunciar, a gente sente automaticamente um reflexo na economia local. Gustavo colocou muito bem aqui com relação a essa movimentação que acontece no comércio. Hoje nós não podemos perceber, durante o desfile de carreata dos prêmios, a gente percebeu a aceitação do público com relação à antecipação das vendas do passaporte. O índice de compras no comércio de calçados, confecções aumentam. As pessoas automaticamente começam a preparar suas compras. Nós temos clientes em segmentos de varejo de confecção, em várias áreas que a gente atua, tanto automóvel, confecção, calçado, todo o conceito de varejo. E a gente percebe que um volume muito grande de vendas nesse período de antecipação à feira. O setor da agricultura também não é diferente. A gente percebe que as caças da agricultura já se preparam para a feira, já trazem diferenciais com relação aos produtos que vão ser comercializados durante a feira. O consumo de bares e restaurantes também aumenta bastante, não só durante a feira, mas também antes da feira acontecer, a gente percebe a movimentação também já dos bares se preparando, as pessoas já entram no clima também com relação ao que vemos no arco. Com relação à imprensa, a gente percebe também o aumento expressivo de anunciantes nos canais de comunicação. Todos os canais de comunicação, independente do anúncio da arca, também outros clientes começam a anunciar, começam a divulgar, começam a colocar a empresa, a oferecer os seus produtos, os seus diferenciais, nós temos aqui vários parceiros que sempre estão com a arca, todos os anos, na venda de passaporte e eles também colocam à disposição o anúncio através da mídia e utilizam essa comunicação também para divulgar a feira do Carvalho de Carvalho. Então, automaticamente, isso movimenta também o setor da comunicação. As empresas, todas elas buscam estratégias dentro da sua comunicação para incrementar ainda mais as vendas. A gente percebe que muitos fazem sorteios, muitos fazem prêmios de passaporte, a gente percebe que o comércio de Carvalho absorve também essa feira. Durante o evento também, a gente sabe que existem muitos turistas que vêm para a nossa cidade já para ficar aqui no período da feira, já chegam aqui na quinta-feira, na quarta-feira, já moram nos hotéis. A gente percebe que a cidade começa com uma implementação hoteleira. Isso tudo em reflexo da exposição agropecuária de Carvalho. Em 2016, começa diferente. A Arca, ainda mais determinada, afocou suas esforças em atrair muito mais turistas, muito mais gente para Carvalho. Esse ano foi feito uma estratégia de vida diferente, não somente na cidade de Carvalho, mas nós focamos também nas cidades vizinhas. Então, nós alertamos a você que é empresário, a você que é comerciante, que já vale saber que a nossa comunicação também está nas cidades vizinhas. Hoje, os municípios que vão receber a comunicação, Mimenta Bueno, Espegão do Oeste, Rorim de Mura, Nova Brasilândia, Alta Floresta, Alvorada do Oeste, São Miguel do Guaporé, aqui é o pessoal de São Miguel, Guaporé News, lá nós temos a linha Transamérica FM, São Miguel, Presidente Médicos e de Paraná. Então, praticamente quase toda a região vai receber a comunicação da 18ª Espoar. Portanto, para que a pessoa, a previsualmente seja constante, o esforço que todos parecem de são é importante, é importante que todos participem, você empresário se prepare para essa demanda que automaticamente vai acontecer, mesmo sendo um ano de dificuldades, um ano de mudanças, mas nós percebemos que a receptividade da população com relação aos shows e a 18ª Espoar tem sido muito grande, as pessoas estão preparadas, esperando esse show, esperando a feira acontecer. A feira, através da mídia, busca o desenvolvimento econômico da cidade fortalecendo o setor do comércio. A Espoar é um evento consolidado para os negócios e cultura. Por isso, este ano estamos trabalhando com o esluta da campanha de 10ª Espoar, a feira que faz e acontece. E você faz parte desse sucesso. Obrigado a todos. Bom, gente, talvez aqui ache uma surpresa, porque nós não cumprimentamos a rainha, a madrinha e a princesa, mas isso foi proposital. Em nome da minha esposa, da minha filha Andressa, e das duas netas, quero apresentar a você, a nossa rainha Lígia, a você Yasmin, e a você Yasmin. Agora vamos falar sobre o bairro. Hoje nós vamos falar sobre o bairro, o passaporte e a exposição. Mas agora eu quero que leve o microfone até as nossas realistas aí, que elas também vão conversar, porque elas não podem ser meramente participantes, elas fazem parte dessa história, da 17ª. E rainha é rainha para sempre. Yasmin vence seu mandato ali, Yasmin, mas você continua. O que é que você viu de bom na sua vida com esse título, com essa participação? O que mudou em você? E o que você pode falar em breves palavras para esse público presente? Bom, primeiramente, um bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a comissão da arte de ter me dado a oportunidade de ter representado a chuteira Copacuária, por ter sido a rainha Esquadra, em 2015, né? Foi uma experiência muito boa, mudou muitas coisas na minha vida, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas da minha gestão, tive a oportunidade de fazer vários trabalhos. E, então, a caminhada é muito longa, daqui até a 14ª, né? A 18ª feira, que eu preparei. Bom, mudou muitas coisas, eu só quero agradecer a arte, agradecer a todos que estão presentes aqui. E é uma longa caminhada, é muito prazer. Obrigada. Obrigada. Vamos também ouvir aí as linhas, né, nossa madrinha. Brasil Motos, nós agradecemos nossos clientes e amigos por esses dois anos. Atravessamos crises e vencemos competições no mercado mais competitivo do mundo. A nossa qualidade de atendimento faz com que nossos clientes torne os nossos parceiros em qualquer ocasião. Brasil Motos, Praça do Bairro Teixeirão, Cacoal, Rondônia. Telefone 3441-7736. Existe uma fórmula exclusiva para você. Pro Fórmula Farmácia de Manipulação. Essa sim valoriza a sua confiança com qualidade, segurança e qualificação profissional. E para a sua comodidade, entregamos a domicílio. Uma exclusiva sessão de medicamentos naturais, suplementos, light diet e uma drogaria completa. Pro Fórmula Farmácia de Manipulação. Rua Antônio Deodato Durce, Centro, Cacoal. Fone 3441-6224. Citracom, Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Bens e Serviços no Estado de Rondônia. Cursos profissionalizantes em diversos segmentos profissionais. No térreo, Sala de Recepção e Sala de Diversos Setores de Atendimento ao Pessoal. No segundo piso, Presidência, Diretoria e Departamentos Adjuntos. Terceiro piso, Auditório, Salão de Reuniões e Sala Vítica e Tracom. Rua José do Patrocínio, número 1239. Telefone 3441-5279, Cacoal, Rondônia. Aqui está errado, né? É... A insuíria e a princesa. É isso? Madrinha, Madrinha Leza, está certa aqui. Fala aí, as minhas, alguma coisa desse público. O que ele trouxe, o que agregou na sua vida com esse título, com essa participação nesse grande evento que nós fazemos todo ano? Primeiramente, bom dia. Então, a arte proporcionava a todas nós coisas muito boas, conhecer as pessoas, tipo, lidar com pessoas da qual a gente não tinha autoridade para lidar, que hoje a gente já tem. Apesar de acharem que ser realês é uma coisa, ah, é só ser clínica, ou é saber dançar, é falar de pote. Não, você tem que saber lidar com as pessoas e de maneira comigo, tipo, receber, receber as pessoas que estão de marca. Então, você se torna uma pessoa melhor só de estar aqui participando, conhecendo todo mundo. E, claro, que havendo novas portas, novos horizontes, mercado de trabalho. Mas, eu só tenho a agradecer pela minha experiência incrível, da qual eu participarei com certeza novamente. Obrigado. Gente, você também não é diferente e nós queremos saber sua opinião, o que você pode passar para as futuras candidatas aí que, a partir daqui a pouco, nós vamos fazer o lançamento desse formoso baile que faremos esse ano. Bom dia a todos, bom diazinho. Primeiramente, agradecer a todos pela presença. Olha, falar agora, depois de ver o nosso vídeo, é difícil, olha, não só tomo conta, saber que daqui a pouco está acabando. É se dedicar e mostrar que a Arca só está crescendo, a partir desses anos. E, ah, é muito lindo ver a gente ali e saber que tem novas meninas que estão todas para estar lá em cima, representar a Arca, representar a cidade, para qual é a cidade que tem muita gente bonita, então, que as meninas venham participar, é muito bom, é muito bom e vale a pena. Obrigada. Então, gente, o ano que esse ano vai iniciar no dia 23 de julho, a banda será Jogos de Jair de Porto Velho, as inscrições, a partir desse momento, já estão abertas, na Casa de Dança Rodolfo Gonçalves, também se faz presidente, então, toda aquela que tem vontade de frente a essa caminhada de se tornar rainha da 18ª SPAC, ano interessante, ano de maioridade, todas estão combinadas a fazer as inscrições até dia 10 de maio, então, que hoje, até 10 de maio, as inscrições estão abertas para essa grande peitada, dia 23 de julho, o baile da 18ª edição. Eu quero também aqui falar com os dados do ano que vem, do ano passado, desculpa, o ano passado foi um ano bastante interessante, também, a 18ª, a 17ª SPAC, na 17ª SPAC, nós tivemos mais de 50 expositores, algo realmente interessante, mais de 100 empresas anunciando sua marca aqui dentro, agregando alguma coisa na sua empresa, entendem que a exposição, ela vem somar, e isso é muito importante, é um exemplo aqui dentro desse pavilhão, nós tivemos mais de 15 empresas, esse ponto, entre elas, teve Ciclo Cairu, teve Alucal, teve Zarete, enfim, muitas empresas aqui limitam e vêm para dentro desse pavilhão onde nós estamos. No espaço externo, tivemos 7 concessionários de carros, realmente, é um número expressante, tivemos 4 concessionários de tratores e equipamentos, nós também tivemos o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, todas as cooperativas, presente ou não, mas era anunciado aqui na 17ª e esperamos realmente que esse número possa só vir a crescer. Nós faremos de tudo para realmente retribuir essa confiança a todas as empresas que se fazem presente na exposição. A cavogada também, esse ano, será no dia 6 de agosto, é sempre sábado, que antecede a exposição. Esse ano, a exposição é 10 a 14 de agosto, é dia 6, a cavogada. sobre o passaporte, eu acho que o assunto mais interessante é onde toda a população através do passaporte consegue participar de tudo que vai acontecer na 18ª esporte. O passaporte a partir de hoje já está à venda, tem gente já na nossa cidade que está com o passaporte no bolso, já tem o dados, tem algumas lojas que já estão com o passaporte, entregamos ordem para que nesse momento se alguém estiver nos ouvindo podem comprar o passaporte, o passaporte é R$ 99,00, R$ 9,00 é das empresas, de quem vende, é uma forma de ajudar essas pessoas também abraçarem a causa. A associação resta R$ 90,00. Nós temos três carros esse ano, nós temos um Fiat Strada, nós tivemos parceria com a Fiat PSV, a pessoa da Poliana, sempre nos tem recebido muito bem, nós temos um novo gol da Volkswagen, adquirido na Amazô de Veículos, o César realmente tem um parceiraço para a exposição, ele nunca ficou de fora e realmente com duas palavras eles aceitam nossa proposta e vêm para dentro. Então eles são pessoas que já confirmam a presença na TESP-Spoark. A Chevrolet não é diferente, a pessoa do gerente dele nós estivemos lá, fugiu o nome agora do proprietário, é R$ 1,00, entendeu? Mas enfim, lá também compramos o ônibus zero quilômetro da Vemac, eles têm apoiado muito bem, então temos três empresas que apoiam e que fazem com que a gente possa pôr essa premiação para a população. Temos duas motos e Rota e uma moto e Yamaha. Essas três motos serão sorteadas antecipadamente. Então quem compra o passaporte, vai assistir os três shows, vai morrer a três carros zero quilômetro e concorrer três motos antecipados. Passaporte, R$ 99,00, precisando bem, começa a campanha em quatro vezes, até o primeiro sorteio quatro vezes, do segundo sorteio em três, aí para o último sorteio em duas, aí depois, depois da terceira volta é uma vez só, então começa a campanha em quatro vezes, R$ 99,00. E temos também um fator diferenciado esse ano. As pessoas que vão vender o passaporte, na hora de proencher o cupom, vai por o seu nome e loja. O vendedor também ganhará um prêmio. O vendedor ganhará R$ 500,00. Então cada prêmio sorteado, o vendedor também ganhará R$ 500,00, será R$ 3.000,00 para os vendedores do passaporte. Ok? Todo mundo entendido? Exatamente. Chegou aqui agora, Rupis da Demarque, que sempre prontamente nos tem atendido. Vamos falar sobre a abertura da exposição, do dia 10 de agosto, então. 10 de agosto, nós faremos a abertura às 21 horas, como é tradicional, com autoridades presentes. Eu prometo para vocês o seguinte, Cacuau sempre tem uma tradição de grande queima de fogos. Aí eu estou prometendo algo diferente. Se Cacuau faz diferente, esse ano vai continuar fazendo diferente. E digo, vai ser a maior esquema de fogos que o estado de Rondônia já viu. É esse ano, ou na 10 de agosto, pode vir e conferir o que vamos fazer na abertura desse ano e no encerramento desse ano. Isso aí é de primeira mão, realmente é algo interessante. E temos a abertura dentro do Rodeio Prefissional nesse dia, e teremos o grande show com a dupla, Jade e Jadson. Vamos ouvir a chamadinha dessa dupla para a Puma de Cacuau. Alô, Rondô, aqui é o Jadson e Jadson. Oi, então aqui eu vou convidar você dia 10 de agosto do Jadson e Jadson aí no Cacuau, na Colônia. Grande show, grande festa, todo mundo comendo. A quinta-feira será como é tradicional, a quinta solidária, a quinta solidária, é onde toda a população pode vir e trazer seguida de alimento esse alimento nós sempre distribuímos para as nossas entidades, então fazemos isso e gostamos muito da quinta-feira. É onde realmente a gente pode premiar pessoas que não podem vir à exposição, com o militeria aberta a todos, mas que trazem esse aqui do alimento e também vamos fazer sorteio nessa quinta-feira. Então a população que traz o quinto alimento também terá sorteios, tá ok? Na sexta-feira será continuidade, rodeio vinho, rodeio profissional, na quinta-feira também teremos leilão de tubos, melhoradores geneticamente, na sexta-feira, desculpa, e na sexta-feira teremos também um índio da Rua do Centanejo, que é o Michel Teló. Michel Teló está em Cacuau, vai estar em Cacuau na quinta-feira, no dia 12, e ele vai fazer a sua chamada para você nesse momento. Aí galera de Cacuau na toda a região, aqui é Michel Teló, estou aqui para convidar todos, no dia 12 de agosto, vai ter uma pessoa na Expoar e está todo mundo convidado para fazer um baile de Teló junto comigo. Beijo, turma, e até lá! No dia 13, no sábado, sabadão de festa, Cacuau, recebendo todas as cidades vizinhas, o povo de cidades vizinhas, vocês de Cacuau, convidem as cidades vizinhas para ver Cacuau. Realmente, Cacuau é na exposição em alta temporada, quem fala isso é o pessoal dos hotéis, que realmente a tarifa mais cara de Cacuau é na época da exposição, recebe o sinal de casa cheia, sinal que realmente cidades vizinhas, vizinhas de Cacuau. E nesse dia, nós teremos também a dupla Marcos e Brute, da mesma forma, já gravar e já cair a vinheta deles. Cacuau, que é um arco, o seu motivo, dia 13 de agosto, nós estaremos aí, na Expo Arco, vamos vocês para o dia para a gente, até mesmo, levar aquele um porcento, vamos para a página, 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 de Cacuau. 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 vídeo.